E aí gente, tudo bem com vocês? Vídeo de hoje é com as cores do ano de 2021 que foram sugeridas tanto pela Pantone quanto pela WGSN que são duas importantes ferramentas aí pra descobrir, pra sugestão de cores que vai ter no ano, né? A Pantone, não estou falando de Panetone e nem de Pantene, estou falando da Pantone que é uma empresa, né? Que ela é responsável por definir realmente a Pantone que dita as cores, as principais cores, ela é a mais conhecida que dita as cores que vão ser mais importantes no ano, às vezes ela libera duas etapas aí de cor, tá? Primeiro semestre, segundo semestre, às vezes isso acontece, mas por enquanto estamos só com duas cores aí definidas pela Pantone A WGSN, que é a outra ferramenta que também é importante aí pro mundo da moda e tudo mais, definiu mais três cores inclusive um ela chama de cor do ano, que eu vou falar pra vocês, então são cinco cores que eu vou falar aqui hoje duas definidas pela Pantone e duas definidas pela WGSN, duas importantes ferramentas aí pra gente descobrir quais vão ser as cores mais sugeridas do ano, né? Fala aqui pra mim, vocês costumam acompanhar isso? Saber assim que cor que tá na moda, que cor que não tá na moda e hoje eu vou falar pra vocês especificamente sobre a cor, tá? Não vou trazer esmalte, não vou trazer roupa nem nada, porque assim, as cores que eu vou falar pra vocês vocês podem colocar pra acessórios, esmalte, roupa e tudo mais porque foram realmente as cores que foram definidas e que provavelmente, provavelmente não, que com certeza estão bem em alta nesse ano de 2021, tá? Bora começar com a Pantone A Pantone definiu duas cores, bem tom pastel uma é um cinza bem clarinho, eu vou deixar aqui do lado pra vocês, ó, aqui qual que é a cor que a Pantone definiu esse tom de cinza é o que eles sugeriram pra esse ano, o que eu acho desse cinza? Pra esmalte eu gosto bastante, pra roupa eu gosto bastante, pra acessório eu gosto bastante eu gosto bastante desse cinza, eu acho ele bem fofinho, sabe? A próxima cor é esse amarelinho aqui que eu vou deixar agora pra vocês as duas definidas pela Pantone, que ele é um amarelo mais clarinho ao mesmo tempo ele tem aí o seu tom de um pouco mais forte esse tom de amarelo eu ainda gosto, eu não gosto do amarelo gema, igual eu falei pra vocês aquele amarelo, sabe? aquele amarelo realmente eu não gosto muito não mas esse eu acho bonitinho as duas cores juntas, acho que fica super legal inclusive na decoração de casa gente, vocês já colocaram uma parede cinza com um móvel amarelo? menina, mas fica uma coisa chique, fica uma coisa moderna tenta ir na tua casa pintar uma parede de cinza ou ao contrário, pinta a parede de amarelo e coloca um móvel cinza eu prefiro ao contrário, parede de cinza com um móvel amarelo, eu acho mais chique mas assim, essas duas cores são mais dois tons pastéis, né? dois tons pastel, não é pastéis, é tons pastel e eles ficam super chiques, eu gostei das cores, eu esperava um pouco mais uma cor mais, né? umas cores mais assim, mais... mas a WGSN me surpreendeu e trouxe outras cores então a gente vai ser salva aí pela WGSN apesar de eu gostar bastante do cinza e do amarelo que foram definidas pela Pantone já deixa aqui embaixo nos comentários você gostou dessas duas cores que a Pantone definiu? agora bora falar das cores definidas pela WGSN que também é outra ferramenta bem importante aí no mundo da moda que ela solta bastante tendência e solta umas três cores uma delas que eu vou deixar aqui agora pra vocês é esse verde meio menta, um verde mais um pouquinho mais escuro gostei bastante desse verde já tô falando pra vocês desses tonzinhos de verde desde o ano passado que eles estão mais em alta, né? esse ton de verde ele tá um pouco mais em alta e gosto bastante dessa cor, acho bem chique e tanto pra esmalte, roupa, tudo a mesma coisa, gente tudo que eu tô falando pra vocês, vocês vão colocar tanto em roupa quanto em esmalte quanto em tudo aí que vocês tiverem sapato, tudo, entendeu? essas cores aqui são bem coringas mesmo agora vamos pra próxima cor, que é a quarta cor que é essa daqui, que nada mais é que um terracota gosto bastante de terracota também acho uma cor bem chique, bem bonita inclusive pra esmalte e roupas, né? fica bonito é uma cor, inclusive, fácil de combinar com outras cores de roupa, né? e o terracota tá aí, né? Ele é um clássico e ele veio aí pra dar uma neutralidade pra dar uma coisa mais chique porque a última cor que na verdade foi a cor definida pela WGSN como a cor do ano vocês vão ver que é um pouco mais alegre um pouco mais vibrante mas o terracota aí eu achei que deu uma suavidade uma chiqueza aí pro negócio, entendeu? mas bora lá pra cor que a WGSN definiu como a cor do ano que nada mais é do que a aqua essa cor de azul, meio esverdeado sabe? Essa cor meio indefinida e que é linda demais inclusive eu trouxe um esmalte bem, bem próximo dessa cor aqui que foi o lenço estampado da Impala se eu não me engano o Caipiroski Curaçal da Risqué também é parecido com essa cor aqui preciso comparar mais lado a lado mas olhando assim eu falo hum, eu acho que eles são parecidos, tá? e de acordo com a WGSN essa cor aqua é a cor definida aí do ano de 2021 que é um azul mais indefinido um azul meio puxado pro verde meu, entendeu? essa cor aí bonita acho linda essa cor, gente acho muito bonita mesmo me fala aí qual que você gostou mais de todas essa é a minha preferida, tá? passo cinza claro passo o amarelinho claro passo o terracota apesar de eu achar chiquérrimo passo menta, né? que é um pouquinho mais escuro mas esse aqua pra mim é maravilhoso chiquérrimo muito bonito e também pra acessórios esmalte e tudo mais pode ser que ao longo do ano tanto a Pantone quanto a WGSN soltem outras cores? pode sim mas por enquanto essas cinco aí a Pantone é a mais conhecida, né? é a que o pessoal mais leve em consideração a WGSN é a mais conhecida no mundo da moda mas vocês vão perceber aí bastante nas roupas e tudo mais que vão ter essas outras três cores que eu mostrei pra vocês que elas também vão estar bem influentes aí nesse ano, tá? e é isso, gente o vídeo de hoje é mais brevezinho quarta-feira a gente tem uns videozinhos mais calmos por aqui mas espero que vocês tenham gostado do vídeo não esquece de dar um like aqui pra mim compartilha esse vídeo com a sua amiga já segue aqui no YouTube, tá? se inscreve no canal clica no sininho pra receber sempre todas as notificações me segue lá no Instagram também que é o arroba lenizesca, tá bom? um beijo pra vocês até a próxima e tchau! tchau!